Boa noite pra você. A reforma da Previdência e a reforma trabalhista que tramitam no Congresso são consideradas pelo governo fundamentais para sanar as contas públicas e impulsionar a retomada da economia. Não é o que pensa quem esteve hoje nas ruas de todo o país protestando contra as propostas. Trabalhadores de várias categorias paralisaram as atividades, alegando a perda de direitos garantidos durante anos. Em Belo Horizonte, o metrô não funciona. Os ônibus circulam parcialmente. Na estação Venda Nova, os ônibus não puderam entrar. Sindicalistas estavam na porta fazendo protesto. Segundo a polícia, dois coletivos tiveram pneus rasgados. Transtornos pra quem depende do transporte. Tá difícil, né? A gente já se vê. Aí tá tudo parado. A gente tá todo mundo aqui em pé esperando. Na estação Diamante, os ônibus também não entraram. Ficaram parados na fila. Os passageiros sofreram com a demora. Que horas que você chegou? Eu cheguei quatro horas da manhã aqui. Tô aqui até agora. Já são quatro horas de espera, então, né? Isso, quatro horas de espera. Eu acho que tem que manifestar. Não pra polícia de cá, gente, que tá querendo trabalhar, né? Agora nós viemos pra estação Barreiro. De acordo com os seguranças, até as sete da manhã o funcionamento estava parcial. Os ônibus das linhas alimentadoras que vêm dos bairros chegavam, desembarcavam os passageiros e já seguiam direto lá pros fundos, para o estacionamento. Só que a situação mudou. Os coletivos chegam, ficam lá do lado de fora, nem entram mais na estação. Aí as pessoas não conseguem nem ir para o centro, nem voltar pra casa. Tô largando esse viço agora, os metros e cinquenta não tá passando. Não sei nem quando que vou chegar em casa. Unidades municipais de educação infantil, escolas públicas e particulares, postos e unidades de saúde estavam com atendimento comprometido por causa da greve. Na UPA Venda Nova, por exemplo, pacientes disseram que apenas um médico foi trabalhar. Agora vai ficar sem atendimento, né? Embora. Não tem, embora, porque passando mal, não tem como, não tem condições dele atender esse tomo de gente. Um médico pra cinquenta e umas pessoas. No centro da capital, tinha gente reclamando da demora dos ônibus. Tá demorando bastante, já faz mais de duas horas que eu saí da minha casa, não consigo chegar no trabalho, nem sei se eu vou conseguir chegar e vão descontar o meu dia e eu vou fazer o quê? O Tribunal de Justiça e os Correios estavam funcionando. Já a Receita Federal estava com a maior parte dos setores fechada. Guardas municipais reforçaram a segurança na entrada da Prefeitura, que estava quase toda fechada. Algumas lojas e bancos estavam fechados. Serviços apenas nos caixas eletrônicos. Manifestantes saíram da Praça da Estação, rumo à Praça 7, onde concentraram o protesto. É necessário manifestar a nossa insatisfação diante desse sistema que está explorando a população. Buscamos a todo custo garantir o patrimônio público e o patrimônio particular, bem como o direito de manifestação. São cerca de 2 mil policiais ocupando os diversos pontos na cidade, até o fim dos movimentos. Então nós vamos garantir esse efetivo. A gente volta a falar dos protestos ainda nesta edição. A gente fala agora sobre as manifestações contra as reformas trabalhistas e da Previdência no interior. Acompanhe comigo um giro pelo Estado. Em Varginha, a Polícia Militar reforçou a segurança na porta da empresa responsável pelo transporte coletivo na cidade. Mais de 30% dos trabalhadores aderiram ao movimento. Apenas 20 ônibus dos 53 que rodam todos os dias circularam hoje. Faz tempo que nós estamos aqui esperando. Não sabendo se vai vir ou se não vai. Mas como é que eu vou andar muito de pé? Daqui lá no centro. Escolas também ficaram fechadas. Alguns bancos não funcionaram. Na delegacia da Polícia Civil, um aviso foi colocado na porta. Vários serviços foram cancelados. Em Juiz de Fora, nenhum ônibus circulou durante a manhã. Na pista central da Avenida Rio Branco, transitavam apenas táxis. Não houve aulas na UFJF. Escolas também aderiram à paralisação. Poucas lojas estavam abertas no centro da cidade. Em Governador Valadares, os manifestantes se encontraram na Praça dos Pioneiros. Segundo a organização, mais de 7 mil pessoas participaram do protesto contra as reformas da Previdência, Trabalhista e a Lei da Terceirização. Um dos serviços mais atingidos foi o dos Correios.